e olha aí gente tô gravando agora para vocês o decorado do prédio do jeito que fica o decorado eles decoraram esse apartamento só não tem esse não tem esse aqui que é o apartamento maior e tem um apartamento menor depois eu faço o vídeo menor esse é o maior e da das torres tem dois tipos de apartamento aqui é o maior e o menor esse é o maior aí aqui é decorado pessoal os clientes vim comprar e ver o jeito que fica né aí aqui está a mesa com aquele espelho e bacana né esse luxo nos teto essa sancasinha de teto bem bacana que essas elas acendem a luz fica bem claro muito legal tá vendo acendeu é bacana aí aqui gente é a cozinha eu entrei aqui na sala sala gente é o seguinte é que nem aquela cozinha americana hoje em dia já é sala colocar esse imóvel no meio para dividir sala e cozinha sala bem espaçosa zinha para ver que apartamentos em todo apartamento é miúdo né aí aqui a geladeira da cozinha o armário bem legal ó o fornozinho com o micro onda né aqui tá a pia aqui ó e esse 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 forno aqui não esse aqui não esse me conta esse bicho de esquentar aqui isso aqui é e quando desenho aqui não não é faz parte não a patriciota é bem bacana né aí aqui o fogão a máquina de lavar aqui gente é a cozinha com o julgado com a área de serviço tá aí aqui tá o tanquinho de lavar roupa ou a máquina de lavar né e vamos para os quartos né e a mesinha como é arrumada bem bacana e aí aqui gente era uma porta de correr nessa sacada aí tiraram a porta de correr e colocaram deixar assim vão aberto direto para a crescer no apartamento tá vendo como ficou bacana é que colocar um vídeo né o vídeo fica aqui e ficou bacana né mas legal de que era ainda que ele tem uma porta na frente com os outros apartamentos tem né e tem uma comodazinha aí aqui gente o banheiro é o banheiro vinho bem bacana e olha aí pessoal o esse é o quarto de casal o banheiro vinho para te ver né a cama espelho bem bacana esse lado aqui é o guarda-roupa aí tem mais aí tem outro quarto o quarto é o quarto de solteiro né o caminho solteiro é uma salinha aqui de tipo de é tipo de de panel com bancadinha né sai para colocar o computador né aqui é o guarda-roupa tudo de correr as portas bom pessoal e é isso por enquanto é isso aí depois eu gravo o outro o outro apartamento que é mais pequeno e aí e aí